Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro de Zodíaco SSA. Salve Vinícius, suave? Fala Marquinhos, fala galera, bom demais? É isso aí, o banner do Shura tá rolando, então tá na hora de saber quem são os counters e aliados do nosso Capricórnio Divino. É isso aí time, o salve de hoje é pra um parceiro muito gente boa, o Loki que comentou no nosso último vídeo do Shura, falando que ele parece ser um personagem complicado, mas que com certeza ele vai pegar, principalmente por ser custo zero de energia. É, Loki, realmente isso daí ajuda muito a deixar o Shura um personagem extremamente letal e muito fácil de conseguir encaixar em algumas comps. Parceiro, muito obrigado pelos seus comentários, é graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte, maninho. E pra você que não sabe como é que faz pra receber um salve igual o Loki, é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega. Agora se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal, a gente tem o botão do Valeu e temos o Pix aqui no QR Code e qualquer ajuda é muito bem-vinda pra gente continuar com o nosso trabalho. Além disso, a gente também tem nosso clube de membro, então vem fazer parte da família GVG, ter acesso a conteúdos exclusivos e a sua conta analisada. Então sim, bora falar um pouquinho aqui do Shura, a gente já tem bastante vídeo sobre o personagem, eu vou deixar linkado aqui a nossa review mais atualizada dele, pra você ter uma ideia como ele funcione e não ficar com nenhuma dúvida sobre o nosso Capricórnio Divino. E vamos falar um pouquinho aqui sobre os personagens que vão brilhar ao lado do nosso Shura Divino e os personagens que vão conseguir atrapalhar ele. Olha no nosso vídeo de Counter e Aliados. Então Vini, manda aí um breve resumo do personagem antes da gente começar o vídeo. Vamos lá galera, o Shura não tem segredo, ele é um DPS que vai trabalhar com a mecânica de perseguição, ele vai estacar à medida que ele vai dando seus golpes, seja ataque básico ou ataque ativo dele que tem custo zero de energia, sendo que o ataque básico é single-tax e o ativo é de dano diária. Além disso, tem duas passivas muito interessantes, uma que ele vai se bombando ao longo da batalha, ganhando shield, recuperando vida e aumentando ainda mais a potência dos ataques, ganhando até dano verdadeiro. E outra passiva que ele vai absorver ataque e velocidade da equipe adversária, então ele vai bagunçar muito a equipe adversária, além de bufar ele e aliado seu. Então é um personagem bem interessante, como o Mark já falou, temos o review completo, qualquer dúvida, vai lá que você vai tirar suas dúvidas com certeza. Agora vamos começar falando dos aliados do Shura, Markim? Vamos começar lembrando vocês que o Shura vai ser um personagem que vai se beneficiar muito de um duplo turno. Como o Vini falou, ele vai se bombando à medida que ele vai atacando e as perseguições dele funcionam de forma alternada, quando ele dá um ataque e o persegue com o outro, e assim sucessivamente. Então ele vai se beneficiar muito da Artemis no modo brilho, porém ele vai ficar um tanto quanto limitado. O melhor parceiro pra você dar duplo turno pra ele vai ser o Shunadis, porque aí você consegue alternar dando um ataque básico, e no segundo turno você dá a habilidade dele de custo zero de energia. Essa duplinha Shura e Shunadis vai ser a duplinha avassaladora do DG, galerinha. Você pode ter certeza que aonde tiver um Shura, provavelmente vai ter um Shunadis. Com certeza, Markim, com certeza. Agora, o Shura, pessoal, por ser um DPS padrão, um DPS simples, ele não vai ter nenhum combo especial com nenhum personagem, aquela mecânica de fogo com fogo, sangramento, etc. Ele não tem nada disso. Então, importante também você proteger o seu Shura na batalha. Ele vai ser alvo, até porque o DPS morre relativamente mais fácil, então a galera vai focar nele. Ele tem o escudo natural dele, que são os 7 hits, mas a partir do momento que o escudo acaba, é bom você defender ele. Por isso, um Shun divino, então mesmo o Shunadisapures, vai ser bem utilizado ao lado dele, pra você conseguir proteger o Shura o máximo possível. É isso daí, galera. O Shun aí, ele vai ser muito útil pra você conseguir alternando as barreiras dele, porque não é sempre que a barreira do Shura vai conseguir estar ativa. Sem contar que essa trancada que ele dá igual a Debaran, que ele toma, quem consegue tancar o dano de uma forma passiva da equipe, ajuda demais. Sem contar que o nosso Shun divino aí, com a barreira intranspassável dele, realmente é uma defesa suprema. Vai ser um excelente parceiro pro Shura. Outro personagem que a gente colocou em destaque aí, pessoal, é o Odisseu. Ele tá representando aí uma certa cura e uma certa sobrevivência do personagem. Como o Vini já mencionou, o Shura, ele é um personagem um tanto quanto frágil, de pouca vida. Ele tem algumas mecânicas, como o escudo e até mesmo uma recuperação de vida, embutidas na mecânica dele, mas não vão ser o suficiente pra garantir quem fique vivo até o final da quarta, quinta rodada. Então você vai se beneficiar muito de conseguir levar um curandeiro pra ele. Não só o curandeiro, a gente colocou o Odisseu, obviamente que ele representa a cura, então você pode substituir isso com uma Saori, com a própria Pandora sentada, mas ele representa também a ressurreição. Hoje em dia tem muito cara trazendo o personagem de volta, então a gente tem a Pandora do Lost Canvas, temos a Sasha também, então o Odisseu representa toda essa classe de personagens. E pra finalizar aqui o destaque de aliados, colocamos um Doku Divino também pra representar a galera que vai bufar o seu Shura. Porque por mais que ele não precise de energia, então o Doku não vai cumprir essa função, mas o Shura ele vai roubando velocidade, vai roubando ataque, então ele vai ficando cada vez mais forte, e quanto mais você bufar esse Shura, mais forte ele vai ficar, então você colocar o ataque do Doku nele, o próprio ataque do Lune também, você consegue dar uma aumentada boa no Shura, fazendo com que ele cause mais estrago ainda. É isso daí galera, o Shura ele tá um açougueiro, ele realmente tá fatiando os inimigos, a quantidade de dano que ele consegue causar, principalmente depois da terceira rodada, é realmente absurda, e você bombar ele, seja com o Doku, seja com o Uni, vai te ajudar demais. Lembrando que ele é um atacante de single target, de área, e que ele vai ter alguns golpes embutidos nele, que vão causar dano verdadeiro, vão impedir revida do personagem, então ele realmente tá um atacante muito excepcional. Agora como que a gente vai parar essa tramontina, Vini? Como que a gente vai conseguir lidar com essa máquina de moer cavaleiro? Vamos lá pessoal, começar com o Master Counter do jogo, aquele que countera praticamente todos os seus inimigos, e principalmente essa nova onda de perseguição. Então o Mestre Hypnus está aí, não é à toa, é um dos principais personagens do jogo até hoje. Cara, Hypnus não tem segredo, botou o pesadelo, o Shura vai atacar uma vez, vai ficar quietinho, sem nenhuma perseguição, sem nada ativar, então vamos ver bastante Hypnus por aí. Não, com certeza o Hypnus é o melhor counter do Shura, e o Hypnus, a gente já mencionou isso daqui antes, ele é realmente um counter supremo, ele consegue counterar muita gente. Um outro personagem que tá aí representando os controles, galera, é o Ayakos. O Ayakos, ele dá um controle muito chato, e ele vai conseguir funcionar muito bem contra o Shura, apesar do Shura ir roubando velocidade, e ficando cada vez mais rápido, o Ayakos consegue lidar com o Hengen antes dos dois primeiros turnos, fazendo com que ele não consiga acumular poder de ataque o suficiente para causar tanto estrago na sua equipe. Com certeza, Marquinhos, mas como eu falo, o Ayakos aqui representa mais uma classe, da qualquer outro controle você consegue travar bastante o Shura, controles que ele não consiga agir, já que o custo dele é zero, e ataque básico dele beneficia ele também, então você tem que travar ele em geral, vai ajudar muito, então controle e exílio vai ser bastante útil contra o Shura. Outro personagem que a gente colocou aqui também em destaque vai ser o Shiryu Divino, galera, porque o Shura ele bate muito, bate muito em área, então ele vai tomar muito contra-ataque do Shura, já vimos isso acontecer com outros personagens que dão esse tipo de dano também, e o Shiryu, nesse caso, massacra o adversário. Massacra mesmo, Vini, não tem coisa mais bonita do que ver um Shiryu Ami com zero vidas, misofetaminado, ali distribuindo as suas Scalibur nos inimigos, ceifando um a um. Realmente o Shiryu é um tanque de responsa, vai funcionar muito bem aí pra proteger o seu Shura. Você só tem que ficar esperto, galera, na hora que você colocar o Shiryu e o Shura na mesma comp, porque o Shura ele vai causar uma mudança de velocidade na sua equipe, então você tem que estar preparado pra essa mudança acontecer, e você ainda conseguir colocar o Shura no cover do Shiryu. Mas tirando isso, depois que você consegue encaixar ele lá, realmente ele vira um aliado de responsa. Outro cara que vai ajudar muito a tancar a sua equipe, principalmente o Shura, é o Oneiros, galera. O Oneiros, ele realmente vai funcionar muito bem aí pra você conseguir travar o dano do Shura. Como a gente sabe, o Oneiros vai marcar um alvo, e aí esse alvo não consegue mais causar dano em ninguém que não seja o Oneiros. Essa mecânica é excelente pra você travar o Shura, levando em conta que ele ataca tanto de single target quanto de área. Exatamente, Marquinhos. Agora, se o seu problema não é nem travar o Shura, você eliminar o Shura, o Aldebaran Divino, por mais que já nerfaram muita alma dele, ainda é uma forma de você deixar ele exposto e eliminar rápido a ameaça. Tira a alma pra fora, não tem véu, não tem nada que proteja, e aí é só você massacrar até ele sumir. É isso daí. O Aldebaran vai funcionar tanto como aliado, quanto quanto counter, porque você também conseguir tirar a alma de alguém da equipe inimiga e dar uma finalizada com o Shura é uma coisa muito bonita de se ver. Ele realmente fatia a alma que estiver pra fora com muita facilidade. E pra fechar, a Artemis também vai ajudar muito contra o Shura, pessoal. Você pode resetar o Shura, se você estiver no brilho, como eu falei, o Shura, ele tem uma defesa que é número de hits, então quanto mais hits você tira a barreira dele, você consegue eliminar ele mais fácil. Você tem o modo caça dela também, que consegue transpassar a barreira dele, então vai causar dano também. Então, a Artemis sempre funciona pra alterar esse personagem que vai se burpando ao longo da batalha. Você voltar ele ao estado inicial, reseta tudo, começar do zero é sempre muito útil. É isso daí, galera. E agora a gente vai passar um counter aqui pra você que tá começando o jogo, pra você que tem uma gama muito pequena de personagens, ou até mesmo pra você que quer tirar uma onda. Galera, tem um cara aqui que eu tenho certeza que vai irritar demais os jogadores do Shura. Pessoal, Algoz de Perseu. Algoz de Perseu, ele tem uma chance de petrificar petrificar sempre que ele é atingido. E isso daí vai fazer com que ele consiga petrificar o Shura diversas vezes. Lembrando que ele causa perseguição em área. Então, o Algoz de Perseu vai funcionar muito bem pra você conseguir travar o Shura e tirar uma onda com o seu adversário. Sabe o que você fala? Algoz de Perseu, mas é Algoz. Ah, mas vai Algoz. É isso aí, Marcos. O Algoz de Perseu vai funcionar muito bem. Eu ainda vou brincar bastante com esse cara na defesa, porque ninguém espera, ninguém espera de repente que tá o Algoz lá e o Shura tá vendo perda, já não tá fazendo mais nada na batalha. Você ainda bota um combo com o Leão, clássico de ouro, pra pegar o cara petrificado. Imagina você perder pra uma comp dessa, velho. Deve ser muito chato. É isso daí, galera. Agora, sabe o que é chato, pessoal? É o que o YouTube fala pra gente toda vez que metade da galera que assiste nossos vídeos não são nossos inscritos. Pessoal, dá essa força pro canal ficar cada vez maior e a gente poder trazer cada vez mais conteúdo de qualidade aqui pra vocês. Então, vou deixando você com aquele nosso recadinho padrão, pedindo pra vocês darem essa força pra gente no like, na inscrição, pra vocês compartilharem nossos vídeos, seguirem a gente nas redes sociais e vim trocar uma ideia com a gente em nosso grupo do WhatsApp, o link que tá aqui na descrição, é só colar. E eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Vini? Vamos ficando por aqui, pessoal. Vem também fazer parte da nossa família, entra aqui no clube de membros, vai ter análise de conta, consegue chamar a gente pro X1 e várias novidades, é só chegar. E deixa também o seu comentário se você concorda com essa lista de aliados, de calças, deixamos alguém pra trás. E no mais é isso. Valeu, Marquinhos, valeu, galera. Até a próxima. Valeu, time. Até mais. E aí E aí My man